Marcos Silva Acreditei em fantasias Fui cego ao ponto de não ver Eu era só um passatempo Apenas uma posição Eu já não tinha amor próprio Fiquei em suas mãos Hoje eu me desprendi Me olhei no espelho Vi que eu sou muito mais Que eu sempre esqueço Pode sofrer, pode chorar Que eu não volto pra você Chega de brincar com o teu coração Vai contigo a solidão Pode sofrer, pode chorar Que eu não volto pra você Guardo teu amor pra quem não te conhece Faz um favor pra mim e se desaparece É agito geral Tá que tá Que eu gosto que sou É show É Marcos Silva 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 Hoje eu me desprendi Me olhei no espelho Vi que eu sou muito mais Que eu sempre esqueço Que eu sempre esqueço Pode sofrer, pode chorar Que eu não volto pra você Chega de brincar com o meu coração Vai contigo a solidão Pode sofrer, pode chorar Que eu não volto pra você Guardo teu amor pra quem não te conhece Faz um favor pra mim e se desaparece Faz um favor pra mim e se desaparece Pode sofrer, pode chorar Que eu não volto pra você Chega de brincar com o meu coração Vai contigo a solidão Pode sofrer, pode chorar Eu não volto pra você Eu não volto pra você Guardo teu amor pra quem não te conhece Faz um favor pra mim e se desaparece É a taquinar Que eu gosto de ser Sucesso! Marco e Silva Marco e Silva Marco e Silva